A ética da robótica e os desafios da interação humano-robô. A ética da robótica abrange os princípios e diretrizes que orientam o desenvolvimento, o uso e a interação dos robôs com os seres humanos. Com a crescente presença de robôs em várias áreas da sociedade, surgem desafios éticos que precisam ser considerados. Alguns desses desafios estão relacionados à interação humano-robô. Aqui estão alguns pontos importantes. Segurança e privacidade. A interação humano-robô deve garantir a segurança tanto dos seres humanos quanto dos próprios robôs. Os robôs devem ser projetados para minimizar o risco de causar danos físicos ou emocionais aos seres humanos. Além disso, a privacidade dos usuários deve ser respeitada, garantindo que as informações coletadas pelos robôs sejam tratadas com segurança e de acordo com as leis de proteção de dados. Transparência e explicabilidade. Os robôs devem ser capazes de fornecer explicações claras e compreensíveis sobre suas ações e decisões. Isso é particularmente relevante para robôs com inteligência artificial avançada. Os seres humanos devem poder entender como o robô chegou a uma determinada decisão e por que agiu de uma maneira específica. Dignidade e respeito. A interação humano-robô deve ser baseada no respeito à dignidade humana. Os robôs devem ser programados para evitar comportamentos que possam ser prejudiciais, ofensivos ou discriminatórios em relação aos seres humanos. Além disso, os robôs devem ser projetados de forma a não explorar a vulnerabilidade ou a dependência emocional das pessoas. Autonomia e consentimento. Os robôs devem ser projetados para respeitar a autonomia dos seres humanos. Isso inclui obter o consentimento adequado antes de coletar dados pessoais, realizar determinadas ações ou interagir em certos contextos. Os seres humanos devem ter a capacidade de controlar e tomar decisões sobre a interação com os robôs. Responsabilidade e responsabilização. A responsabilidade pelos atos dos robôs deve ser claramente estabelecida. É importante definir quem é responsável por eventuais danos causados pelos robôs e como a responsabilidade pode ser atribuída. Isso pode envolver questões legais e éticas complexas, especialmente quando o robôs autônomo estão envolvidos. Impacto social e distribuição justa de benefícios. A introdução de robôs na sociedade pode ter um impacto significativo em várias áreas, incluindo o mercado de trabalho e a economia. É importante considerar os impactos sociais e buscar uma distribuição justa dos benefícios da automação. Isso pode envolver a criação de políticas públicas que protejam os trabalhadores afetados pela automação e promovam a inclusão social. A ética da robótica e a interação humano-robôs são tópicos em evolução, e é fundamental continuar a discutir, refletir e desenvolver diretrizes éticas à medida que a tecnologia avança. A colaboração entre especialistas em ética, engenheiros, cientistas, formuladores de políticas e a sociedade em geral é essencial para enfrentar esses desafios e promover o uso ético e responsável da robótica.